Música Essa é a mirada do GPS Música 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 . . . . . . . Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Here are the upper stretches for a railroad. You may have noticed everything happening. The third tree is the white fir. It's the gray tree, the evenly spaced horizontal wheelbarrows and horse-drawn wagons, and hauled into the center of the curve where they fall in, and it remains there to this day. By railroad definition, a horseshoe curve must turn more than 180 degrees, and for the sole purpose of making a change in altitude. If you look off to the left down the hill, you'll actually see the track where we will be in about a minute and a half. Here are the rides and the other side of the road. It's a Osso and with the other side of the road. So you can see the whole side of the line of the road, and you're working on the road. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NOVA 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 Welcome back ladies and gentlemen Oh the time some press come all the way down Please remain seated please don't grab the plants there's still no smoking So there is anyone in the group who did not make it back to China? Now it's time to let me know. So we don't accidentally leave it here. Vamos lá. 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 Are you awake? Are you awake? O que é isso? 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 Eu dou-me um... Você dá um... Você dá um... Eu dou-me um... Eu dou-me um 7 O que é isso? 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 Eu não sei... O que é isso? 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 O que você acha daовать do prêmio? O que é isso? O que é isso? É bom Nós recomendamos Ok, so see you guys next time. Adios. Adios. Eu me lembro de mais. Andam explorando. Eu me lembro de mais. 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 o tiragas vamos solta um um sua vida vai estar pesada o 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